Essa coisa pega Quando a gente faz amor Quem gosta sente desejo Quem ama sente paixão Quero estar sempre em seus braços Pra sair da solidão O tesão é cego E ninguém pode controlar Tem que ter cuidado Na hora de transar Essa coisa pega Essa coisa já pegou Essa coisa pega Quando a gente faz amor Essa coisa pega Essa coisa já pegou Essa coisa pega Quando a gente faz amor De segunda a domingo Ela bota pra quebrar Ninguém fica parado E todo mundo a balançar Seu swing confundível A mais pura emoção Joga charme e simpatia Agitando a multidão Essa coisa pega Essa coisa já pegou Essa coisa pega Quando a gente faz amor Essa coisa pega Essa coisa já pegou Essa coisa pega Quando a gente faz amor Vem dançar Vem dançar Vem dançar Esse é o swing da banda Líbanos Essa coisa pega Vem dançar Vem dançar Essa coisa pega Essa coisa já pegou Essa coisa pega Essa coisa já pegou Essa coisa pega Essa coisa pega Essa coisa já pegou Essa coisa pega Quando a gente faz amor Quem gosta sente desejo Quem ama sente paixão Quero estar sempre em seus braços Pra sair da solidão O tesão é cego E ninguém pode controlar Tem que ter cuidado Na hora de transar Essa coisa pega Essa coisa já pegou Essa coisa pega Quando a gente faz amor Essa coisa pega Essa coisa já pegou Essa coisa pega Quando a gente faz amor